Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Silene Tô aqui no estacionamento da loja Boscaíne Olha gente, vim aqui com o maridão e as crianças Pra comprar umas sandália pras crianças, né? Agora já tá quente, tá precisando de umas sandálias E eu vou entrar, vou mostrar pra vocês Depois quando eu chegar em casa eu mostro tudo direitinho Tá gente? Estamos aqui na parte das sandálias de homem Vamos comprar a sandália pra Leandro Tem vários modelos Ele gostou desse modelo aqui O preço dela, dessa sandália aqui é R$ 21,90 Tá com desconto de 20% R$ 17,50 Vamos dar uma olhadinha em outros modelos E depois a gente vê qual a gente vai levar Quando eu chegar em casa, aí eu mostro pra vocês Tá bom gente? Tem vários tipos Tem as sandálias de crianças pra meninas Tem roupas Tem roupas Eu vou escolher aqui os modelos pra Letícia e pra Lavinia E depois eu mostro pra vocês quando eu chegar em casa, tá gente? Olha gente, tá com 50% de desconto essa sandália aqui, é? Olha, o preço dessa daqui Um é R$ 34,90 Eu queria esse modelo aqui Que é da Loli Mas não tem o número da Lavinia Que é o número 27 Não tem Olha Cada uma linda, gente Tem roupas também aqui, tá? Mas são poucas roupas É uma loja só pra sapato De sapato mesmo, tá? É muitas escolhas Temos que escolher bem Quando eu chegar em casa com calma Eu mostro tudo pra vocês Agora, pessoal Estamos entrando aqui No shopping aqui O Gigante, né? Que se chama 420 Aqui em Mantova Vamos entrar aqui numa loja Pra ver se eu encontro algumas sandalinhas Alguma coisa pras crianças Aliás Havaiana Né? Vamos entrar aqui na Pitarosso Porque eu quero encontrar Umas Havaianas Pras crianças Usar assim no dia a dia, né? E na loja ali A Boscaíne Que a gente foi na Boscaíne Não tem, gente Na Boscaíne Só encontra sandálias elegantes Sandálias bonitonas Sapatos E já aqui na Pitarosso A gente encontra Tipo Havaianas Sandalinhas mais simples Entendeu? E vamos entrar aqui E ver se a gente encontra alguma coisa Olha a Lavínia Aonde foi que se colocou, gente? Ai meu Deus do céu Onde ela encontra um buraco Ela se senta Ai meu Pai do céu É isso, gente Então eu vou entrar aqui rapidinho E quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês O que a gente comprou Tá bom? Agora a gente Estamos aqui Pra comprar pizza O Leandro já pegou a pizza Agora vamos pra casa Com a pizza Gente, a nossa pizza aqui Que delícia Essa aqui São só de queijo mesmo Porque a Letícia Ela vinha Gosta de pizza simples Tá? Essa aqui Pra mim O Davi O Leandro Olha só como ela é grande É enorme Né? Pizza família São duas Dois tipos de pizza Duas pizza família Ele é muito grande Gente A gente não vai conseguir Comer ela toda Tá? Depois a gente vai colocar Um pedaço no freezer Porque é muito grande Olha só É enorme Tá, gente? Gente Aqui na Itália Existem dois tipos de pizza Esse tipo de pizza aqui Que ela é alta, né? Ela É alta E tem aquela Bem baixinha Que é bem fininha, né? Então, pessoal Aqui Estão as coisas Que eu comprei Né? Lá Na loja Boscaine Tá, pessoal? Olha Aqui tem a sandália Do Leandro Tá? Aqui também tem a sandália Da Lavinha Né? Eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Direitinho Tem também A sandália Da Letícia E... Olha só Duas sombrinhas Lindas E aqui Tá A sandália Da Letícia Né? Que tava com desconto Também Foi ela que escolheu Esse modelo Tá, gente? Olha como ela é lindinha, né? Bem fofinha E... Paguei 23,50 Nessa aqui É? Tá? Tava tudo com desconto, gente Todos os tipos de sandália Sapato Desconto de 20% Tava bem legal Os precinhos Né? E também Encontrei Essas duas sombrinhas Aqui pras crianças Só pras meninas Mesmo Porque o Leandro Já tem O... O guarda-chuva dele A sombrinha Essa aqui Da Loli Era 7,95 Olha O preço Era 10 euros Entendeu? E eu paguei 7,95 Isso aqui Pra Letícia Rosinha Com flores Ó Depois eu vou abrir Pra vocês verem Como ela é Era 15 euros E eu paguei 12 euros Tá vendo? Precinho ótimo, né, gente? Não é assim tão caro não, tá? E é isso Ó Vocês gostaram? Deixa aí o like, né? Deixa aí mensagem Tá, gente? Quem não é inscrito ainda no canal Se inscreva Tá? Que Deus abençoe De cada um de vocês, né? Então, gente E essa daqui Eu comprei ali Na Pitarosso, né? Naquela loja ali Do shopping Que... Que se chama Pitarosso, né? Como eu mostrei pra vocês Aí encontrei essa Havaiana aqui Pra o Leandro Né? Número 42 Olha Com a bandeirinha do Brasil Olha só, gente Tinha várias cores Só que ele preferiu Preta Então tá bom Então, gente Essa daqui A gente pagou 12,99 12,99 12,99 Tá? Já essa aqui Da Letícia Olha ali Que coisinha linda Bem fofinha, né? É da Loli, né? Marca Loli E... Paguei 6,99 Tá, gente? Bem lindinha, né? E é isso, gente Essas foram As nossas compras De hoje Um beijão E fiquem com Deus É isso, pediram 6,99 3, 2 1, 2 Obrigado.